Bem, muito bom dia, Akirari Garopaba SC Notícias, nesta sexta-feira, 18 de junho. Estamos hoje com um dia nublado, não está chovendo, né? E estamos aí com bastante peixe, como vocês estão vendo aí nas bancas aqui da galera. Olha aí o nosso amigo Leno, fazendo aí o filezinho. Olha aí galera, olha esse balde aqui, é um balde grande, ele está totalmente cheio aí, cheio, cheio de filé de abrótia. Este que é um dos melhores filés aí, para mim é o melhor filé que existe, é o filé de abrótia, né? E a galera hoje aí pegou bastante mesmo, vocês vão ver nas outras bancas também, inclusive vamos mostrar outros peixes aí. A galera está aqui atendendo os clientes, né? Não vamos atrapalhar ninguém. Aí ó, essa aí é uma ova de abrótia, isso aqui é filé de pescada. Essa ova aí, a ova de abrótia, é uma delícia, é uma delícia. Está aí ó, olha o Leno aí abrindo mais uma abrótia aí. Olha aí a ova. Essa ova, galera, vou falar para vocês uma coisinha. Fritinha é uma delícia aqui ó. Aí agora ele vai fazer o filézinho. Nós vamos mostrar daqui a pouco na outra banca aqui do Miré também, do Miré, do Joaca, ali do Romão. Eles trouxeram pampo, pampo bonita, trouxeram anchova. Outros peixes aí nós vamos mostrar para vocês. Hoje bastante peixe aqui na banca dos nossos pescadores aí, para fazer aquele filézinho. Olha aí galera, olha o pessoal aí, olha a prática do Leno. Olha a prática do Leno aí, fazendo o filézinho. Olha aí, isso aqui ele tira a parte da espinha. E está aí, o filézinho pode ser comido aí tranquilamente pelas crianças, não tem problema nenhum não. E aí o nosso amigo Cezinha, como eu disse, eles estão atendendo os clientes e nós não vamos atrapalhá-lo, né? Mas está aí, não vamos atrapalhar, mas está aí. Eles estão fazendo o trabalho e a gente mostrando. Vocês percebem que a carne da abrótia é uma carne clara, né? É uma carne clarinha, uma carne realmente muito saborosa. Aí ó, o Cezinha abrindo mais um filé aqui. Hoje o dia aqui, com bastante abrótia, chama bastante atenção. Agora começa a safra da abrótia, da anchova. Lembrando, galera, que a safra da tainha para as embarcações a motor terminou, né? Claro que a safra continua até final de julho. Porém, eles não podem mais fazer aí os arrastões porque já atingiu a cota. A cota já foi atingida. Aí os pescadores com as embarcações a motor não podem mais pescar em nenhum lugar do estado, né? Todas as praias do estado de Santa Catarina já foi atingida. É uma cota máxima que chegou ali, deu recolher as redes. É o que está acontecendo aqui já em Garopaba. Olha aí o Romão. Já olha aí mostrando um pampo. Olha só que pampo bonito, galera. Pampo lindo, 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 lindo. Então, sabe, falando aí da embarcação a motor, elas não podem mais fazer os arrastões. É, fazer os cercos em alto mar. O que ainda está liberado e vai continuar, não tem cota, é para a embarcação das canoas, né? As canoas não têm limite. Então, elas continuam porque não são predatórias, né? Então, elas estão... O peixe é que vem para a praia. Então, está aí. Só a informação para vocês. Olha só que pampo bonito aí. Hoje a galera realmente trouxe bastante peixe aqui. Olha aí o Romão se preparando. Daqui a pouco também já vai estar fazendo o filezinho. Esse aí é o nosso amigo Joaca. Olha aí. Olha o tamanhão do que o pampo que o Joaca está mostrando, galera. Ele chega a ser redondinho, assim, no lombo, né? Bem gordo mesmo. Vocês podem ter certeza aí. Então, aí, galera. Esse é o trabalho do nosso pescador. Como vocês estão vendo aí, o dia está tranquilo. Vocês só ouvem o barulho do mar, das gaivotas, o nosso áudio aí. Que a gente... Olha aí. Um olho de boi, o vermelhinho, que a gente mostra muito no verão também, né? O nosso pescador hoje está feliz aí. E está aí. Filezinho na beira da praia. É só vir para a praia aí. Filezinho todos os dias aqui. Olha aí. Coisa linda, hein? A mesa está bonita. Valeu, galera. Grande abraço. Beijo no coração. Nós vamos ficar aqui de plantão para vocês.